Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. E iniciando esse vídeo aqui, vocês já viram no título, não é novidade? Opa! O meu celular quase caiu. Continuando aqui, depois de quase um celular cair no chão e quebrar. Pesejado, né, gente? Enfim, o armário da minha mãe chegou e vocês vão acompanhar tudo comigo. Gente, já chegou umas peças, então eu vou tentar gravar o máximo pra vocês. Eu vou deixar um videozinho aqui do antes, da cozinha passando agora, pra vocês verem o total dela antes. Ela inteira. E aí depois eu gravo depois, mas vocês vão acompanhando todo o processo de instalação, colocar, como que vai ficar, um antes e depois e tudo. Postarem desse tipo de vídeo, já deixa muito like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder os vídeos novos. Vocês sabem que tem vídeo novo toda semana por aqui. Eu sempre tô tentando postar vídeo pra vocês, então por favor, ajudei a blogueira de vocês, a youtuber de vocês. Porque a vida não é um morango, não tá nada fácil, mas é isso, gente. Também eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Vou deixar também o Instagram da minha mãe, pra vocês lá seguirem ela, me seguir também. E é isso, gente. Vamos acompanhar o vídeo. Espero que vocês... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto